Isso aqui, né? As ações varejistas recuaram forte no dia de hoje, depois que o governo recuou daquele imposto de importações de até 50 dólares, bastante impopular, a pressão popular sobre esse movimento fez o Lula influenciar o ministro da Economia, o Fernando Haddad, a recuar. E isso aqui trouxe também uma curva de alta nos juros de longo prazo, porque o ministro Haddad estava contando com essa arrecadação aqui para voltar, para tentar pagar as contas, para pagar os gastos que o PT está fazendo nesse primeiro ano. Então, com isso aqui, eles não vão poder contar mais, né? Esse caso aqui, ele mostra bastante aquilo que eu já venho compartilhando aqui na comunidade. Essa é uma das grandes falhas do sistema democrático. Como o governo precisa de aprovação, ele precisa tentar reeleição, ele sempre vai preferir a taxa da inflação a novos impostos. Por quê? A taxa da inflação que ele cria através dos gastos, gerando esse déficit que o governo petista está gerando neste ano, ela acaba trazendo a alta de preços. Então, a inflação, ela acaba virando alta de preços, que é o sintoma e não a causa. E aí o governo pode culpar o empresário, o capitalismo, né? Os capitalistas malvados que estão subindo o preço. A culpa acaba saindo do governo, a pressão inflacionária. Os impostos, como a gente viu aqui, são bastante impopulares. Então, é por isso que no mundo inteiro, isso não acontece só no Brasil, os governos preferem gastar, criar esse déficit, gerar a taxa da inflação, que é o que a gente paga quando o governo gasta acima do que arrecada, e com isso a gente fica cada vez mais pobre. Eu sempre disse e sempre, e continuo reafirmando que imposto é roubo, mas é muito melhor o imposto do que a taxa da inflação. Muito melhor, né? É até pesado esse termo, muito melhor, mas é melhor, tá? Por quê? Porque pelo menos você sabe quanto vai vir. O imposto você consegue calcular, existe uma certa previsibilidade no imposto. A taxa da inflação, não, ela vem sorrateiramente e ela sobe e você acaba ficando aí na furada, né? Então, mais um dia bem mordo aí do mercado.